Uuuuuuuh! Ambulância! Ai, ambulância! Socorro! Socorro! Estamos aqui nesse lindo podcast Filhos da Grávida de Taubaté. Eu sou a Maíra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada. E eu sou o Edu. Eu sou o Felipe. E nós somos do canal Diva Depressão. Olha, e essa pessoa não para de comer, gente. Ele adora comer, gente. Eu tô com fome, gente. Eu também adoro comer. E não tô comendo, eu tô privilegiando a minha profissão. A gente tá trabalhando. Gente, o Ralph veio aqui participar. É o cachorro da Maíra. Mentira, ele quer a comida. Ai, verdade! Ele sentiu o cheiro e ficou com vontade. E agora? Agora que ele não vai comer. Aquelas vai comer sim, se dá pra ele. Mentira. Vocês não mandam nele. Senta aqui, Bi. Fica aqui quietinho, tá? Eita porra, cheguei pra onde que vem. Ai, Alberto! Olha aí que profissional, com o telefone ligado na gravação. A gente vai assumir esse podcast, porque já que a Maíra é a dona do podcast agora a gente expulsa ela e a gente vai ser a dona. Isso, anarquia! Anarquia, que comece o matriarcado. Gente, é o seguinte… Deixa eu contar um negócio engraçado aqui. Conta! O Bertô saiu, gente, pra comprar refrigerante pro Edu, né? E aí, o que que deu? E aí, ele falou assim, pô, vou lá pra comprar mais pão de queijo e… E lá, lá, lá. E preparados de frango, né, empanado. E frangos empanados. Frangos empanados. Aí ele foi no supermercado, ele chegou e falou assim… Mano, o mercado está lotado de jovens comprando bebida. Vim no posto. Olha, ele ficou indignado com essa juventude. Dá um aqui pra mim, Bi. Adolescente junto causa, né? Nossa. Ai, gente, eu odeio adolescente. Não, eu adoro! É tudo causadeiro. Então entra meio-dia no ônibus de segunda a sexta pra você ver se você vai adorar adolescente. É porque a gente já infernizou os outros assim também. Eu infernizava, eu assumo que eu infernizava. Principalmente o Eduardo, que estudava no César. Eu gritava. Não, mas no César eu não pegava ônibus. Eu pegava ônibus quando eu estudava na escola pública do primeiro ou terceiro ano. Aí eu causava. Imagina o inferno que ele fazia. Nossa, eu entrava rindo dos outros, aí eu me pendurava nos canos. Então, eu era quietinha, assim. Nossa, eu era um macaco dentro do ônibus. Me pendurava em tudo, chutava tudo. Olha que louca! Aí eu ficava olhando feio pros outros segurarem a minha bolsa, sabe, no banco. Porque eu tava com a bolsa pesada, ficava olhando feio. Aí várias pessoas se ofereciam pra pegar a minha bolsa. Tavam roubando você, você nem percebeu. Tava nada, tava nada. Eu era pobre, não tinha nada pra fazer. Mas eu posso falar uma coisa? Quando eu ando em ônibus, não ando muito mais agora, né? Porque você é rica. Não, porque antes eu ia, tipo, daqui da Zona Leste até Guarulhos, assim. Aí você pegava um busão, tô ligado. Quando eu pegava a linha que fazia trechos, onde tinha a galera mais periférica e tal… Todo mundo carrega a sua bolsa. Tipo, a galera é muito assim, brother, saca? Sim, super. E, mano, quando eu pegava pra ficar aqui em São Paulo mesmo… É que o povo entende, né, o sofrimento. Mano, a galera tá se lascando. Se você tá com bolsa, sacola, sete mil coisas pendurando a cabeça… É verdade. Tá nem aí! Aí, gente, aqui em São Paulo as pessoas são tudo mal educadas, grossas. Tudo egoísta, não pensa em ninguém. Não, não tem gente educada, assim. Tem gente educada. Acho que depende do lugar também, do bairro. Eu acho que isso diferencia muito. Pode ser. Lá em Mauro o povo segurava também as coisas. É verdade. Exceto na hora que abrir a porta do trem, né? Porque na hora que abre a porta do trem… Parece a terceira guerra mundial, gente. Não existe homem, não existe mulher, não existe criança, não existe idoso… Nada. Não existe animal. Só existe várias bundas querendo sentar. Exatamente. Exatamente. Se você cai, todo mundo vai sentar. Aos que sobrarem de pé, eles vão te ajudar. Ou te pisotear, né? Você sabia que uma vez eu fui pisoteada no metrô, saindo do metrô? Não fui completamente pisoteada. Pisa menos, miga. Eu pedi muito, ninguém pisou menos. Pisa menos, gente. Pisa menos. Foi assim, eu tava saindo do metrô… Na verdade, eu ia sair na próxima estação, então eu já tava próxima da porta. E, mano, uma galera pegou e começou a empurrar, empurrar, empurrar na hora de saída. Beleza, saíram. Chique, super chique. Saíram, mas, tipo, deixou a galera meio, tipo… Deu aquela boa empurrada. Sim. Eu ia sair na próxima estação. E tinha uma mulher na minha frente que ela era uma deficiente, que ela estava de pé. E ela não ia descer naquela estação, porém, ela estava na porta. Hum! E o que foi que aconteceu? Hum! Eu não conseguia passar por ela. Então, quando abriu a porta pra eu descer, a galera começou a empurrar, empurrar e começou a sair. E eu não conseguia dar a volta da mulher. Sim. Pois bem, derrubaram eu, a mulher… Meu Deus! Pisaram na minha bolsa, quebraram meu iPhone, meu primeiro iPhone, gente. Coitadinha! Você tava lutando pra comprar isso. Eu falei muito, Bi, muito! Você pensa que isso acontece até hoje de uma forma muito pior ainda. Porque cada ano que passa, piora o transporte público, né? Porque as pessoas, elas vão… o dia a dia vai estressando. Esses dias um amigo nosso até contou, não lembro quem, falou que tava vazio o trem. Mas, tipo, ele ficou meio parado assim e tinha um cara querendo sair. O cara foi mega grosso com ele. Uhum! Porque o pessoal já vem estressado, sabe? Nem tava lotado. Pede licença, sabe? Pede licença. Porque as vezes a gente fica meio desligado das coisas também. Hum! Pois é, esse é o nosso Brasil, né, amores? Sabe uma coisa que me irrita, por exemplo? O povo que reclama de quem fica do lado esquerdo lá da escada rolante. Hum! Porque as vezes, assim, as vezes você se esquece, as vezes você tá tão distraído. E fica… Ai, eu acho ridículo. A pessoa não se toca, é retardada… Pede licença, pede licença! Ou então fobe pela escada que não é rolante. Por que custa você parar assim? Pede licença! A pessoa não vai sair provavelmente da frente e vai deixar você passar. Pois, eu acho que se você quer andar, que você que pegue a outra. Eu também acho. Ah, não. Eu acho que tem que pegar a escada rolante, sim. Mas se você quiser passar e tem pessoa parada, você fala licença. Quem tá com pressa mesmo vai subir a altura de pedra e vai correndo, quem tá com pressa. Não, mas tem umas estação, tipo, meu, Consolação. É, realmente. Não dá pra subir de escada livre. Eu amo quando a gente tá saindo devagar, aí aquela pessoa corre, corre, corre. Aí você continua subindo devagar. E dá no mesmo lugar que você. Aí quando você para na porta, ela tá do seu lado esperando o mesmo metrô que você. Nossa, é nessas horas que eu vejo que Deus existe. Pra quê? O que adiantou? Bem feito. Não adiantou nada. E eu não sei o que isso tem a ver com o podcast de hoje, não sei. Mas a gente se revoltou e a gente deu o nosso recado. Uhum. Tá todo mundo mastigando. Corra, Lola, corra! ASMR. Ah, olha a ligação. Olha a corra, Lola, corra! Ó, vocês vão pensando aí qual é a ligação do tema do podcast. Mentira, que vocês já viram o título. Mas antes da gente falar do rolê, vou passar aqui as redes sociais do podcast, gente. Uhum. Instagram e Twitter, arroba Filhos da Grávida. E no YouTube, Filhos da Grávida de Taubaté. É só você ir lá, seguir a gente nas redes sociais. A gente sempre conversa com a galera. A gente atualiza de quando tem episódio novo, se o episódio vai atrasar ou não. Ó, 2018 tá uma plenitude linda, que não tá atrasando nada. Pra ver aquele povo que xingou a gente e vim falar alguma coisa agora. E em breve a gente vai fazer novas lives no canal, tamo precisando fazer lives. Em breve postaremos nudes na linha do tempo. É? Pra atrair o público. Não tô recebendo, amigo. Tem um rolê também que a gente tem que explicar mais vezes, que é o quê? Sai o episódio na sexta-feira, nos streamings. E na quarta-feira sai esse mesmo episódio no YouTube, beleza? Yes. A gente prometeu que ia ser o contrário, mas não dá pra fazer o contrário. Não dá, gente. Por causa de copyright, enfim. Um rolê aí que… Que vocês não têm que entender, só aceitar. Só aceita aí e dá play. Aceita, ouve, seja feliz. E se não estiver gostando, gente, aquele ditado que eu sempre falo no canal que eu não posso falar aqui. E tá tudo bem. Faz um próprio podcast. Faz um próprio. Cria a sua própria regra. Exato. Bota, baixa na porta do Spotify. Olha, eu quero pôr meu podcast aqui, pra você ver o que você vai ouvir. Conta aí, Edu. Vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos falar de cinema, mas não de uma forma qualquer. A gente pegou aqui um jogo de cartas, igual aquele que a gente falou do Jogo das Confissões. Isso, aliás, é um episódio maravilhoso! Exame! Se você não ouviu o Jogo das Confissões, gente, volta uns episódios aí que é maravilhoso. É incrível. Acabamos nos conhecendo por dentro, sabe? Foi lindo, sim. E hoje nós vamos jogar… No final, entrou Jesus pela porta. E hoje nós vamos jogar o Puxa Conversa Cinema. Que são várias cartas e várias cartas que falam de cinema. Hoje a gente vai testar nossos verdadeiros conhecimentos de cinema aqui com você. Tô nervosa. Eu queria saber quem começa puxando conversa com um negócio desse. Será que a pessoa anda na boca? É porque às vezes você tá sem assunto pra falar numa roda de amigos. Aí você carrega essa carta e resolve, é isso. É porque você pode ter um podcast e pode estar sem assunto pra aquele dia do podcast. Aí você puxa esse jogo de cartas. Que é o nosso caso hoje, exato. Faz mais sentido. Eu vou puxar o primeiro, tá? E todo mundo responde, vamos lá. Vai puxar o primeiro. Alô, estamos falando de drogas mesmo. Vamos lá. Qual a melhor cena de filme que envolve um sonho? Uau! Nossa, que envolve um sonho! Hum! Hum! Pera, eu gosto muito. Eu gosto muito do filme Brilho Eterno de Uma Mente sem lembranças. Hum! Só que aquilo não é sonho, né? Mas as coisas, as memórias são apagadas enquanto eles estão dormindo. É verdade. Então, eu acho que o sonho, entre aspas, né, deles… Que eles vão apagando a memória, eu acho muito foda. E tem uma parte também, que é quando a… A Mina Clementine, ela nesse sonho, ela fica dando dicas pra ele conseguir relembrar dela depois. Depois que ele tiver a memória apagada. Então, esse pra mim é o melhor. Ó, eu acho muito específico você falar uma cena de filme que envolve um sonho. Então, eu vou falar do Freddy Krueger, porque todos os assassinatos do Freddy acontecem em sonhos. E ele só aparece quando a pessoa dorme e sonha. Sim. Então, eu acho que é muito icônico, assim. Muito icônico. Eu adoro os filmes do Freddy Krueger. E eu gosto de um que ninguém gosta, que é o Freddy vs Jason. Que é uma podreira, e eu acho incrível. Péssimo. Mas eu adoro. Parofada. Ai, eu adoro. E uma coisa que também ninguém gosta é o novo Freddy, que a gente foi assistindo. Você lembra? Foi. Não é novo, né, porque já é bem velho. Mas o último filme do Freddy, que é um remake, a gente adorou. Eu e o Felipe, ninguém gostou. Mentira. Eu nunca assisti. É isso. Um dos melhores filmes de sonho pra mim é o Freddy Krueger. Ai, gente. O meu, assim, envolve um dos filmes que eu mais amo na vida, que é a Inteligência Artificial. Não sei se vocês já viram. Ele é muito Black Mirror. É um Black Mirror antes de existir Black Mirror. O filme conta a história de um menino que é um robô. No caso, a tecnologia chegou ao ponto de recriar pessoas, assim. E, tipo, uma família que perdeu um filho jovem. Então, eles meio que compram esse menino robô. Pra criar como se fossem o filho deles que tinha morrido. Aí começa a acontecer um monte de coisa na família e tal. Porque não aceitam isso, de ter um robô. Falam que ele não é real. Só que o menino começa a desenvolver um pensamento próprio, assim. E ele tem o desejo de se tornar um menino de verdade. Tipo, um Pinóquio. Ai, cara chorada. Então, o sonho dele é ficar de verdade pra ele ser amado pela mãe dele. Você nunca assistiu esse filme? Já, já assisti. Gente, só te falar. Eu começo a quase chorar. É um filme que vai chorar toda vez que eu assisto. E ele acaba encontrando a fada, né. Que transformaria ele em um menino real. E aí, acontece uma cena, assim, bem impactante do filme. Eu não vou contar, porque a pessoa não assistiu. Que esse sonho, assim… Tipo, é muito triste, assim. Ai, ele tá chorando. Ai, gente! Ai, eu amo esse filme. Eu acho muito legal. Eu acho muito foda. Ai, o Fih gosta mesmo desse filme. Toda vez ele fala… Pode contar o spoiler do filme? Ah, eu acho que quem não assistiu Inteligência Artificial hoje em dia, já merece spoiler na teta. É o seguinte, agora vai vir um spoiler. Se você não assistiu e não quer saber o spoiler, passa pra próxima faixa. Que vai começar depois do spoiler. Exato, vai. Então, essa fada do dente que ele procura é uma fada que tinha num circo, se eu não me engano. É fada do dente, ó. Essa fada madrinha. Era uma estátua, não é? Eu não lembro disso. Ele encontra a estátua dela, que tinha no parque, e ela tá no fundo do mar. Então, quando ele pede pra ela, pra virar um menino de verdade, toca nela, ela se desmancha inteira. Porque, tipo, é uma estátua e tá velha. Então, tipo, ele vê ela desmanchando na frente dele, assim, ele, tipo… E aí, ele fica lá no fundo do mar. E ele ficou olhando pra ela no fundo do mar. Aí, passam mil anos, assim, tipo… Passa muito tempo. O mundo, tipo, acaba. Acaba o mundo. E essa parte é meio doida, assim. Os alienígenas chegam na Terra pra, tipo, fazer uma exploração. E encontram ele congelado no mar, olhando pra estátua, descongelam ele. Tipo, conseguem ver pela memória dele, o desejo dele, que era virar um menino de verdade. E, tipo, recriam isso pra ele. Ai, gente… Aí aparece a mãe dele aceitando ele. Ah, então no fim ele fica bem, tipo… Entende-se de que… Na verdade, recriam uma realidade que não existe, pra ele se sentir bem. Pra ele se sentir bem. Ah, então o que importa é ele se sentir bem. Gente, é lindo. Esse filme é foda, maravilhoso. Próxima faixa, sem spoiler agora. Vai, amiga. Vamos para a próxima… Ui, desculpa. Próxima carta, tudo bem. Qual o melhor início de filme? Ai, gente, eu sou suspeito. Fala! Quem é fã de Harry Potter, ama aquela musiquinha do Harry Potter. E todo começo de filme de Harry Potter, toca aquela musiquinha. E quando começou o Animais Fantásticos, que veio anos depois do Harry Potter, tocou a musiquinha. Então eu fui à loucura. Porque… Icônico. Então é isso. E o funk do Harry Potter? Ai, não, esse Harry Potter é um desrespeito com os personagens do Harry Potter. Não gosto. Ai… Deixa eu ver o meu. Eu posso pegar o último pão de queijo? É, ele já pegou, né? Ele já pegou. Ai… Vai vir mais, Bi. E o Bertô tá trazendo. A Cia foi comprada. Então vai. Coitadinha. Qual era o início de filme pra vocês? Olha, eu não tô lembrado de um início exatamente. Mas eu lembro um que marcou muito a minha vida. Que é do clipe Fote Luzi. Que é uma… Começa um… É um filme com Kevin Bacon, de uma cidade que todo mundo dança e tal. E o começo é muito icônico, que são os pés dançando, assim. São vários tipos de sapato diferente. Com a música, eles estão fazendo várias coreografias. Nossa, perto do livro de um outro, que eu amo também. É legal. Eu posso falar, Majum? É muito legal esse. Pode? Eu amo o começo do Greasy, que é todo de desenho. Que ele acorda arrumando o cabelo. Eu acho muito icônico aquilo. Quando eu era criança, eu amava ver aquilo. Gente, a Cia chegou. A Cia chegou. Chandelier! Pra vocês verem como a Cia é escravizada, que ela foi no mercado pra gente. Ai, então… Você já falou do seu outro filme? Ah, eu falei do Greasy, que eu amo o começo do Greasy também. Eu tô achando que eu tô com problemas de memória, sei lá. Ai, amiga, eu também sou assim, de meninas, né? Nossa, meu… Eu tenho um problema muito sério, que às vezes eu assisto um filme. Eu esqueço que eu assisti, eu só relembro. Quando eu tô vendo ele de novo, já tá na metade. Eu falo… Ai, eu assisti! Ah, mas a gente não é assim, a gente lembra. Eu sou assim, com livro e filme. É bem difícil. Eu me lembro depois que acabou o podcast. Vem! O cachorro tá aqui porque a gente tava comendo o negócio. Ah, isso! Vem dar oi, Bi. Oi, gente! Olha que ânimo, né? Para de sair das pessoas fazendo live por aí. Cia, deixa eu te perguntar. Olha, foi assim, ó. Cia, qual o melhor início de filme? Ou você quer responder, qual o melhor cena de filme que envolve um sonho? Não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Ah, puta, de sonhos. Tem o Inception, é muito legal. Ah! Caraca! É verdade! O diretor viaja pra caramba, que ele dobra a cidade. É muito louco aquele filme. É louco mesmo, é louco. É muito da hora. É muito foda, é. É verdade. Bom, o meu eu tenho que falar sobre o melhor início de filme. Eu não lembro se é exatamente esse início, se é o início do filme, mas eu lembro que é o início do trailer. O que foi? Quer falar uma coisa? Meu, eu tenho um legal. Fala, amigo, então. É um início do... É um filme meio velho já, óbvio, né? Aquele eu chamo Os Bons Companheiros. É um filme de gangster. Olha! Eu não lembro. Eu começo com o cara esfaqueando o cara no porta-malas. Você fica assim, caralho, o que que tá acontecendo? Nossa, começa bem romântico. É um filme de gangster, né? Começa bem leve. É, falar sobre a máfia em Nova Iorque, é muito da hora. É héteros, né, gente? É, a cota hétera. A cota hétera. Eu falo de dança, o Bertucou assassinato, ó. A diferença. O meu começo de filme, que eu gosto, é um que é da... É o filme das Spice Girls, porque pra mim foi muito impactante. O começo do trailer, eu não lembro se é o começo do filme, que vai filmando no banheiro. Sabe que o banheiro tem a porta mais curta, né? E aí, a câmera vai passando pelo vão. Sim! E aí, vai vendo todos os estilos, cada uma com seu estilo. Se você vê pelo sapato. Ah, pelo sapatinho. Uma de plataforma, outra com uma de tênis. E aí, você chorou. Nossa, Bi, só de pensar. Mas, meu, eu amo muito Spice Girls, Spice World, o filme e tal. Porque, meu, é a primeira prova de que você não tem que ser igual às suas amigas, cara. É muito legal isso. E por isso que elas estão juntas até hoje, né? Porque deu bem certo mesmo. Mas envolveu dinheiro, não é por estilo. Tá boa frente. Ai, amor, você que tira a carta agora, vai. Eu que tiro. Vai ficar bem gostosa. Ai! Aqui. Que filme antigo você sugere para todo mundo? Olha, adorei essa aí. Amo, amo que amo. Eu já vou sugerir o meu, eu sugiro os Goonies. Ai, gente… Eu amo de paixão. Os Goonies é incrível. É muito legal. É o Stranger Things primeiro, gente. É o primeiro Stranger Things. Então vai, Os Goonies. Ai, gente. Eu indico um clássico pra mim, assim, que é maravilhoso, que eu amo. Que envolve, assim, piada meio pesada, com humor. Eu até já sei o que ele vai falar. É, ouvir a Rainha das Trevas. Amo! Amo! Tem umas piadas pesadas, sensual no meio. É, e ela é louquíssima. E ela é louca, ela é uma bruxa que vai pra uma cidade toda coxinha. E ela começa a mudar todo mundo. Eu amo esse filme. Eu amo também. É muito bom. Tem uma cena que ela tá com um salto, assim… Tipo, é tudo muito tosco, proposital. O salto vai girando assim… Não, não é que é proposital. E fica na cabeça do cara. É o que eles podiam fazer. É. Eles resolveram de uma forma tosco, o salto girando. E tem um outro também, esse eu preciso falar. Ele se chama Ela é o Diabo. Ai, eu amo esse filme! Esse filme é uma mulher, assim, uma dona de casa que assim… Ela se revolta com a vida. O marido trocou ela, não é? Troca ela, abandona ela por uma escritora bonitona, assim, famosa. Famosa. E tipo, ela se entregou pra família. E todo mundo abandonou ela. Então ela começa a fazer uma lista de vingança, pra se vingar de todo mundo. E ela explode, tem a cena mais clássica que ela explode, assim, a casa. É mó fundo verde, assim, né? Vai andando. Vai andando. Gente, esse filme é muito legal. E você, amiga? Ai, cara, gente, eu sou péssima pra lembrar de filme. Pior que eu lembrei de outro. Eu sei. Fala seu, fala seu. Vai. Tem que ser de ação ou filme triste? Não, tu pode ser qualquer filme. Não, é um filme antigo. Filme antigo, eu vou falar dois. Tá. O que eu acho muito da hora, que é de comédia. É Ace Ventura, qualquer um dos dois. Ai, sim! Ai, é muito bom. Mas o primeiro eu acho muito mais legal, Ace Ventura, Jim Carrey. E aí, o outro é o Brilho Eterno, né, Maíra? Ah, é. Eu vou apontar o porquê que a gente tem essa piração no filme do Brilho Eterno. Porque eu e o Bertô, a gente se separou em um determinado momento. E um amigo nosso, ele ama filmes. Ama, ama, ama. E aí, ele falou assim, mano, vocês têm que assistir Brilho Eterno, não sei o quê. Tem uma vibe muito vocês. E a gente tava nesse momento, né, de reaproximação. Aí eu falei, beleza, vou assistir, mano, o filme. Tirando a parte, obviamente, que as pessoas apagam suas mentes. Que é uma parte que é impossível de acontecer na vida real. Ok. O filme é muito eu e o Bertô. Porque, meu, é um cara sério. E uma mina louca. É verdade. De cabelo colorido e tal. E, mano, no final eles falam assim, meu, eu sou muito diferente. Você quer... Ai, aquelas... Ó, o spoiler. Não, mas a gente tá falando... Ó, o spoiler vem, hein? É, o spoiler vai vir. Se você não assistiu esse filme... Eu não vou dar spoiler, não. Assiste! Assiste, vai. Assiste e pronto. E você vai entender o meu relacionamento. Eu vou falar só mais um pra fechar. Que esses dias a gente tava em casa vendo televisão. E aí começou a passar. E eu e o Felipe, a gente não resistiu e assistiu até o final. Que é a Família Adams 2. Ai, legal! Nossa! Gente, eu assisti no cinema! Eu sei! Esses dias passou o segundo. Que é aquele que a Debbie vai casar com o Fester. Que é uma das melhores vilãs. Tem alguns diálogos. Você pode ir de qualquer época, que é muito atual. Sim. As discussões deles, assim. Maravilhoso. Eu lembrei... Ih, esqueci. Olha, lembrou e esqueceu. É mentira, hein? Debbie Lloyd, gente. Debbie Lloyd. Debbie Lloyd também é muito bom. É verdade. O filme mais engraçado que eu já vi na minha vida. Ó, se você é novinho e tá ouvindo isso. Já tem um monte de filme pra você passar o fim de semana assistindo aí. Sim, amiga. Hoje é sexta, amanhã é sábado. Então já começa a ver tudo isso aí. Não acredito que eu esqueci o filme, gente. Eu lembrei e tinha mais. Eu achei que vocês vão falar do Xuxa contra o Baixo Astral. Amo, amo também. Xuxa contra o Baixo Astral, gente. É o melhor filme da Xuxa. O melhor filme brasileiro de todos os tempos. É, pior que é verdade. Não é zoeira. É verdade. É muito legal mesmo. E tem o Labirinto também, que é a versão americana. Ai, vocês estão falando do filme que eu gosto, então tá valendo por mim. Labirinto é maravilhoso. Eu já peguei a próxima aqui, que é bem legal também. De que filme você acabou gostando achando que era ruim? Hum… Kill Bill. Kill Bill? Gente, a história do Kill Bill… Deixa eu te contar qual que é a história do Kill Bill. Deixa eu tirar a primeira coleira do Ralph. Você achou que fosse bem ruim? Você achou que fosse bem ruim? O Ralph tá em cima do microfone, gente. Gente, o Ralph, ele gosta de participar das coisas. A gente tá sentado no chão… Ainda de gravatinha. Aham. E é de nave espacial, ó. Olha, diva depressão. E aí, o Ralph, ele sempre fica perto da gente. A gente tá sentado no chão, num círculo. E ele tá sentado no circulozinho também, né, filho? A gente vai ter que pôr a carinha dele na tampa. Ah, é verdade. Featuring Ralph. Mas o Kill Bill, o que aconteceu? Eu trabalhava numa agência de publicidade, de estagiária. Assim, ganhando, tipo, 100 reais por mês. Era, assim, uma humilhação. Sim. Era humilhada. Aí, em troca, né, a gente tinha acesso a muita coisa. A gente ganhava várias coisas grátis. Incluindo coisas que não faziam muito sentido. Por exemplo, um espaço no classificado de Jornal de Guarulhos. Do nada. Mas também a gente ganhava desse Jornal de Guarulhos, às vezes, uns ingressinhos pra ir ver um filme. Eu falei, Rodrigo, ganhamos aqui dois ingressos pra ver um filme lá no Shopping Internacional de Guarulhos. Um tal de Kill Bill aí. Um tal de Kill Bill. Vamos, vamos. A gente nunca tinha ouvido falar do filme, nada, assim. E nesse trajeto, no trajeto até o cinema, a gente caiu o mundo. E era dia de semana. Era um dia de semana. A gente, todo mundo ia estudar, que a gente fazia faculdade de manhã no dia seguinte. Meu, o mundo desabou. Era uma chuva, um dilúvio, gente. Vocês não fazem ideia. Não era pra ser. Não era pra ser. E o Bertô tinha um carro que era um Escort, ano 91, gente. Maravilhosíssimo. Olha. Mas cheio de limitações, né, bebês, né? Tava ali 20 anos no bagulho. Aí, de repente... 20 anos não, uns 10. Tá, desculpa, o Bertô ficou bravo. Ai, eu sou muito apegada a datas. E aí, a gente chega no cinema, assim, sem dar a mínima pro negócio. Putos da cara. Não, tava vazio, amigo. Era uma terça-feira. Putos da cara. Eu não acredito que a gente fez todo esse negócio pra assistir esse tal de Kill Bill. Kill Bill. Que filme é esse? Queridos... Quando começou. Queridos, a gente saiu de lá... Impactados. Impactadíssimos. A gente não tinha palavras. E fomos embora em silêncio. Ai, eu amo Kill Bill. Nossa, não consigo imaginar o filme que a gente foi assistir achando que era ruim e gostou. Eu sei um... Né, tão assim, mega famoso e tal. Mas eu criticava muito antes de assistir, que é aquele Homem-Formiga. Que é de super-herói. Ai, eu não vou assistir esse. Parece que é chato. Ficava, nossa, que bosta. O cara tá tomando uma formiga, que bosta. Que graça tem isso. Eu gosto muito de filme de herói. Aí eu falei, amor, vamos assistir. Deve ser legal. Eu sempre vou acreditando que é bom. É ruim, tem dois. Vou citar um outro também. Gente, pra mim é um dos melhores filmes de super-heróis. Eu amei. É muito, muito legal. O Homem-Formiga é legal mesmo, né? Muito legal mesmo. Caramba, eu não vi que tinha esse pensamento também. Cara, eu também tinha o Bertone. É um filme maço, é um filme maço. É muito bom mesmo, mesmo. Tanto que eu fiquei desesperada. Falei, não, ele tem que estar nos Vingadores. Porque ele… É o melhor, é o mais legal. Mas ele vai estar nos Vingadores. E vai ter o segundo filme do Homem-Formiga. É muito legal mesmo. Qual que você… Qual que é o outro? E tem outro, gente. Esse assim… É porque ele é tão tosco que eu ficava… Nossa, esse filme vai ser uma bosta. Esse filme vai ser muito ruim. É João e Maria… Caçadores de vampiros, é isso? Aquelas histórias? Eu adorei, João e Maria. Aqueles vão caçar as bruxas, tudo eu adorei. É caçadores de bruxas, isso. Eles são adultos, eles crescem. Eles vão caçar as bruxas. E aí eles vão caçar as bruxas. Isso é ruim, é uma merda. É legal. É muito legal. É muito legal. Ai, que fofo. Se você gosta de filme, assim, tipo, de ação, assim… Sei lá, tosco… É, o filme é meio Cezão da Tarde, João e Maria. É Cezão da Tarde. Mas vale a pena. Na falta, assista ele, gente. Tu vai rir, pelo menos. Eu não consigo pensar um agora que eu… Porque todas as coisas que eu vou achando que é ruim, eu não gosto mesmo. Marisa, não é ruim. Eu não sei se dizem. Sabe que Meus 15 Anos é uma amiga minha que escreveu o livro? A Luísa Trigo. Que diva! Mas dizem que é bom o filme também. Rainha, né? É, fala muito legal. Eu não assisti, deveria ter assistido. E você, mana? Eu falei, nossa, eu não esperava que fosse tudo isso. E achei bem legal. Ele sempre se surpreende. O Eduardo tem… Ó, a galera falou muito bem do filme do Cristian Figueiredo. É verdade. E essa frase, tipo, nossa, eu fui achando que ia ser muito ruim e voltou, era muito da hora. A gente assistiu o começo e já tava bem legal. Ah, então… Tava bem interessante. Assim, o jeito que eles estavam fazendo, tipo, o roteiro era bem interessante. Tão interessante que nem terminaram, né? Não, eu não sei porquê. A gente tava fazendo uma outra coisa, a gente não assistiu. Mas não tava ruim, não. O Eduardo tem umas piras, assim, com um filme que é meio assim, mas… Que não é tão popular, assim. Ai, eu não gosto de um filme. Ai, mas teve alguns que já… Eu tô tentando lembrar de algum que você ficava… Ai, não vou gostar desse filme, você acabou gostando. Eu assisti pouquíssimos filmes cults na minha vida. Pouquíssimos. A forma da água mesmo, eu esperava menos. É, então… Ai, eu já achei bem legal, entendeu? Ai… Eu achei que fosse ser ruim, sabe? Tipo, eu tava meio com o pé atrás, mas eu gostei bastante. Entendi. Então, vamos. Vamos para o próximo. Maíra, é você que pega agora, Tó. Eu que peguei essa, depois é ele de novo. Então, apertou. A Cia, então vai. A Cia vai pegar. Qual o melhor filme que você assistiu em 3D? Em 3D? Em 3D? Em 3D? Eu vi poucos filmes em 3D. É que eu vou pouco ao cinema, eu deveria ir em mais. Mas o que eu vi… Uma dica, ó. Eu assisti… Eu assisti o Story 3, um dos poucos que eu vi em 3D. Você assistiu? Eu assisti com meu pai, foi uma da hora. Ai, amor. O filme é muito legal. A Maíra ficou triste. Eu queria muito ter assistido, mas eu sei que eu vou chorar, então eu nem assisto. Vai, amiga. Vai chorar, porque nossa… Eu sou suspeita, já sei como falar também. Vai chorar mesmo pra você ver esse filme. Eu… O 3D que eu assisti, que eu gostei pra caramba, foi o da Alice Através do Espelho. Ah, é porque é todo digital, né? Ai, eu acho esse filme tão ruim, da Alice Através do Espelho. Sério? Péssimo. O primeiro eu gosto, o segundo é ruim. Eu gostei. Eu gostei. Não tem sentido nenhum na história, gente. Péssimo. Nossa, o chapeleiro doente. Nada viu nada. Ai, eu amei, Bi. Nossa, coisa horrível. Ah, é louca. Qual que você… E você, Felipe? É… Ai, gente, filme 3D pra mim, eu não vejo muita diferença. O único filme 3D mesmo, que eu ficava pirado, era quando eu ia no Hopi Hari. Tinha um cinema 3D, só que… Você já viu o filme da Elvira no Hopi Hari em 3D? Não! As coisas vinham mesmo na sua frente. Parecia que a Elvira tava na sua frente, assim, ó. Porque não sei se era um 3D diferenciado, assim… Ah, deve ser um negócio especial, assim. Então era aqueles cinemas de parque, então… Nossa, era muito bizarro. Mas de cinema, eu nunca vejo muita diferença, não, em 3D. Eu acho nada demais. O Harry Potter Relíquias da Morte, parte 2, o 3D é muito bom. Porque o dragão sai, assim, da tela. Mas também é a única cena. Ai, mas não cai nessa coisa que o povo fala, assim. Ai, o 3D que caia por terra. Porque sai o povo querendo roubar dinheiro da gente. É isso que eu ia falar agora. Como eu não vou ao cinema, eu não sei se continua esse hype de todo filme que tem que ser em 3D. Porque há um tempo atrás eles faziam… Sim, tudo. Só pra poder cobrar um pouco mais caro, tal, sei lá. Eu fazia curso de quadrinhos com um cara que ele entendia bastante de cinema, assim. E ele contou pra gente que… É por ilusão, assim. No começo, você enxerga. Depois de uma hora e meia, uma hora, a sua retina costuma e você não enxerga mais. É o efeito do olho, assim, na hora. E aí depois você não enxerga mais. Tipo, é tudo plano, não tem muita diferença. Viu? Passada! É uma coisa de… Por isso que os filmes não passam de duas horas às horas e meia. Porque três, quatro horas, o seu olho vai começar a ficar muito cansado. Porque força muito. É, isso daí eu viro, eu lembro que era de parque, era tipo… Dez minutos, quinze minutos, tchau. Ai, o daí eu viro… Tem até no YouTube esse videozinho. Que legal! Vem umas abobras. Vem umas abobras. É muito legal o vídeo dela. Eu vou abrir agora uma carta. Pega, Fih. Ah, é você e Maíra. É porque o Bertô que pegou. Isso. Então vai. Quando pensa em ficção científica, qual o filme que lhe vem à cabeça? Minority Report, mesmo eu odiando. Sério? Eu odeio Minority Report. Eu gosto, tudo bem. Mas na época que você já odiou de cara… Ah, eu nunca gostei. Nossa, eu achei daora a ideia. Achei bem legal. E o Matrix, vocês gostam de Matrix? Eu amo, mas eu ia falar Matrix. Sério? Sim. Ah, eu nunca assisti os outros dois, acredita? Então… Bi, então… Você lembra quando foi a loucura que foi no ano que saiu os dois de uma vez? Não, olha… Bi, o Bertô… Um dos dias que a gente ficou, ele falou assim… Vamos ver Matrix na sua casa, vamos. Foi uma loucura. Foi uma loucura mesmo. Ah, entendi. Eles tomaram comprimido vermelho e tal, né? Porque o azul, ele não precisa. Uuuuh, adorei! Não, gente. Mas eu acho Matrix… A coisa que eu mais gosto de Matrix é o quê? O Ralph… Eu gosto muito, porque na época, os efeitos especiais foram tipo assim, ó… Era um incrível. Nossa, gente! Meu Deus! É uma coisa que a gente não esperava nada do que tava acontecendo. Então, pra mim, foi assim, muito louco assistir Matrix. Nunca tinha tido nenhum filme com os efeitos especiais que tinha Matrix na época. Aquele bagulho da câmera girando assim… É. Foi animal. Depois virou batido, né? Eu gosto muito do segundo, do Reloaded. O Reloaded eu achei bem legal. Agora, o terceiro eu achei desnecessário. Olha… Eu gosto mais do primeiro. Ah, o primeiro é muito bom. Eu acho que o primeiro é o… Primeiro que o… Esse primeiro Matrix, ele é uma piratão louca que ele é louco até na hora que ele tá no normal ainda. Quando, tipo, tá no mundo normal. Sim. Que é aquele lance, tipo, de ver a mina com a tatuagem do coelho… Tá ligado. Você fica, mano, tipo, como assim? Sim. E aí, sabe? Tipo, ele é doido até nesse aspecto. Eu acho que ele puxa a pessoa pra querer continuar assistindo os outros. Às vezes você já viu, primeiro já tava com a sua expectativa lá nas alturas. E aí, ah, tá legal. Eu nunca fui muito fã de ficção científica. Eu acho muito… Ai, eu amo ficção científica. É muito fora da curva pra mim, eu não curto muito, não. Ai, rodar filme de ET, gente. Eu ia falar… Ah, o de ET é considerado ficção científica? Porque tem uns que envolvem espaço, por exemplo. O Guerra dos Mundos pra mim é incrível. Eu amo Guerra dos Mundos. Sim. É dos Bich Vagino, né? É, do Tom… Tom Crazy. Tom Crazy. Eu gosto muito de Alien, que eu acho que é uma saga maravilhosa. O Alien. Tudo que sai novo, eu assisto… Eu nunca vi a saga inteira. Eu vi alguns, assim. Não completa, não. Mas eu acho muito icônico, porque é uma personagem feminina que é… Que é a principal. É a Ripley, é. E ela virou um símbolo geek, assim. Por ser uma das primeiras mulheres a estrelar filme desse tipo. E o Alien é muito foda, assim, a história dele sair de dentro das pessoas. Adoro. Eu não sei se é um filme que eu amo, enfim. Mas é um filme que me impactou demais. Falando em coisas de outro mundo. A Experiência. Ai, gente… Gente, mas posso falar porque que me impactou? Porque eu era BV… Eu era BV nesse filme. E tem uma cena que ela beija o cara. E ela enfia a língua na boca do cara. E atravessa a cabeça dele. Gente… E eu ficava pensando, falando assim… Gente do céu! Tem que botar a língua mesmo. Esse filme é injustiçadíssimo, esquecidíssimo. Que não passa mais em nenhum lugar. Se você não conhece esse daí, ela é um alienígena? É, ela é um alienígena que tem o formato de mulher. E tipo, ela vai desenvolvendo e chega na fase de transar. Tipo, ela fica louca querendo transar, porque ela quer reproduzir, né? Louquíssima, louquíssima. Aham, nocio. Gente… E ela é um ET todo assim, depois que ela fica na fase final dela. Mas depois ela fica aquele bicho assim, tudo… Olha, vamos problematizar esse filme. Não sei se na escola de vocês tinha, mas às vezes tinha uma aula que… Tipo, tiravam aula e passavam filme. Aham. Gente… Isso existe aí na escola. E só tinha essa fita na escola. A experiência! A gente com 12 anos… Eita, essa mulher louca! Era muito pornô. Mas era pesado até pra uma idade. Gente… E assassinato. E marcou minha vida, porque eu assistia na escola. Milhões de vezes. Olha, marcou muito a minha vida também esse filme. Que louco. Vamos lá, o Fih vai tirar outra carta agora. Vamos lá. Vamos ver, gente. Que enredo de filme deu um nó em sua cabeça? Ai… Inception. Ai, o Inception pra mim também foi bem complicado. Inception… Pra mim, Interstellar deu um nozinho. Nossa Senhora! Eu sou a única pessoa nessa roda que não assistiu esse filme. Migo, faça isso hoje. Ai, eu queria. Hoje eu tenho que gravar um vídeo. Mas o Leonardo não vai gostar. Vai? Não vai. Você vai gostar. Ele vai odiar. Eu sou… Que bosta isso? Pergunta pro Filipe. No meio do filme, eu já começo a xingar. Eu não acredito que essa porcaria é de ET. Teve um que eu fui assistir que não parecia que era de ET. Aí no meio, descobri que era ET. Eu fiquei revoltada. Ele ficou indignado. Não sei o quê. Eu fico revoltada e começo a xingar. Mas o Interstellar, até um certo momento, você fica até ok. Aí tem um tempo a mais de filme que não precisava, eu acho. Que não precisava. Aí bagunça assim que você fica… Sim, sim. O Inception me deu um nó e o Matrix 3 também. Naquela parte que o arquiteto começa a explicar… Ai, aí meu amor… Aí você já pode levantar bandido. Eu já entreguei a Deus. Eu falei assim… Eu vou ficar aqui mesmo na Matrix. Meu, a única galera que entende essa parte é a galera de TI. Dizem que a galera de TI entende o que ele fala. A galera de TI vibra, né, nessa hora. Aê! Nem a gente, né? Galera de TI. Nem a pessoa, né, é humana. Então já foi. Porque essa parte é muito chata. Todo dia eu não responderei isso. Vou ficar louco. Ai, que brava. Olha, o filme estava tão chato que você pensou em sair da sala. Ai, já sei. O filme saiu sem terminar de assistir. Que filme foi esse? Os Smurfs. Então fala assim que tem a trilha sonora da querida Britney Spears. E sabe qual que eu odiei também? O Lanterna Verde. Gente, que filme é ruim. Nossa, mas aquele é muito ruim. É muito ruim. É o pior filme de herói, né, foi considerado. Meu, o vilão começa a soltar um poder no planeta que parece um cocô gigante. Um cocô gigantesco, odiei. Mas eu acho que eles deviam ter esperado mais pra fazer esse filme. Os efeitos de hoje em dia. Porque os efeitos de hoje em dia seriam muito mais fáceis. Os efeitos, você fica… Nossa, é muito louco. É muito louco. Mas a história também do Lanterna dizem que é muito ruim. Tudo é ruim, parece. Ah, mas eles poderiam ter melhorado, vai. Poderiam ter melhoradinho. É, gente, sempre pode ser melhor. Sempre pode ser melhor. Se a gente parar pra pensar, esse podcast poderia ser incrível. Ah, louca, mentira. Não, mas ele já é muito incrível. Qual que foi o filme que você pensou em sair do cinema? Ai, gente, o filme que eu achei mega, assim, foi um filme mais cutizinho. Eu não lembro o nome. Não lembro se era Fita Branca o nome. Eita! Era um filme cult, assim, europeu. Uma lombinha branca. No começo do filme, gente, era assim… Era uns 10 minutos de pôr do sol. O sol nascendo. Ai, Mico! Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí no final, era 10 minutos do sol se pôr. Passada, passada. Era tudo preto e branco. Eu acho que era esse filme. Nossa, tinha… É um cinema aqui da Africané, que é São Paulo. E é um bairro muito de idosos. Tinha um monte de tiazinha dormindo. Tinha um monte de tiazinha dormindo. Teve um que eu assisti com o Bertô, que a gente não saiu por motivos de que a gente dormiu. Olha! Van Helsing, você lembra? Ai, eu adoro Van Helsing. Eu sou ridículo. Migo! Tipo assim, eu peguei e falei… Nossa, caramba, cochilei. O Bertô vai ficar com raiva que eu tô… Porque era uma época que eu estudava e fazia estágio. Difícil. E aí, eu dormia em qualquer lugar que eu parava, gente. Louquíssima. Sabe onde eu dormia o filme inteiro? O Gato de Botas, o desenho de gato de botas. Eu dormia o filme inteiro. Sabe por quê? A gente não podia namorar em casa. Então a gente, tipo, tinha que ir em motel pra ficar junto. Olha! E a gente saía, às vezes, tipo, cedo. A gente queria tanto ficar junto, que a gente virava a noite e passava o outro dia inteiro junto na Paulista. Ah… Aliás, a gente ia às vezes pra balada, né? É, aí ficava o dia inteiro junto. O dia inteiro junto. Não tinha onde descansar. Não tinha onde dormir. A gente tava em algum parque. Nossa, dormimos. Ele dormiu. Dormiu inteiro. Nesse Van Helsing, eu tava dormindo. E aí, quando eu acordei, tipo, mó assustada. Caramba, o Bertô vai ficar brava que eu tô dormindo de novo no cinema. É. Eu olhei pro lado. Também. Querido, essa cia que tava babando no filme. Com a peruca tampando. Com a peruca tampando. Caridade. E você, Bi? Um filme que… Eu não cheguei a sair, mas é um filme que eu achei muito chato. É um filme que chama Vírus. É um filme muito velho. Ah, eu lembro desse vírus. É muito chato. Ah, esse vírus eu acho que é um… Eles fizeram a versão americana de um outro filme. Que, tipo, é… Sei lá… É… Tá todo mundo no navio e, de repente, os robôs começam a ficar inteligentes. E eles tomam o navio, tá ligado? Meu! Que interessante você! Teve um que eu saí, mas não foi porque eu achei que tava chato. É porque eu fiquei com medo. Foi Jurassic Park. Eu era criança. E eu tinha a pira de sentar na primeira fileira do cinema. Meu pai odiava isso. Ninguém gosta, né? A turma do gogó, porque tinha que ficar com a cabeça pra cima. Pra cima, né? Aí eu sentei. Eu, meus primos, Davi e o Rafael, pãs, não sei o quê, começamos a assistir. Aí, meu filho, naquela… Eu tenho um trauma. Eu odeio fazer cocô fora de casa. Odeio. E aí tem uma cena do filme que é um cara… Ele é pego pelo dinossauro no banheiro. Ah, é verdade. E aí, dessa hora, eu fiquei… Ai, eu vou estar cagando o dinossauro pra me perder. Fiquei louquíssima. Naíra nunca mais cagou. E fui embora. Tive que ir embora. Meus primos ficaram bravíssimos. Claro. Nunca faz falar. Desculpa, Davi e Rafael. Eu preciso muito interromper. Olha essa mensagem que eu recebi no direct. Eu tô assustado. É o quê? Meu, moleque, é um irmão gêmeo meu. Eu tô chocado! É um irmão gêmeo meu, olha isso! Ai, desculpa, gente. É que eu fiquei muito chocado. Gente… Jesus! Tem algum filme de gêmeos? Deixa eu deixar gêmeas. Deixa eu deixar gêmeas. Não, pra ver melhor. Olha isso aqui, Bi. Eu fiquei com bug até na cabeça. É a mesma coisa. Nossa, gente, eu tô chocada. Tão bonito quanto eu, menino. Um filme de gêmeos que eu gosto muito é aquelas gêmeas da sorte, sabe? Porque aqui são as gêmeas Olsen que fazem… O aniversário delas no filme é o meu aniversário, é 13 de junho. Oh… Falando em… Oh… Ralfinho dormindo. Eu gosto daquele filme da Lindsay Lohan, sabe? Que elas são cada uma rica e uma pobre, elas trocam de coisa. Tem um também, é da Lindsay Lohan, que uma é morta e a outra sente e descobre quem morreu. Jesus, esse eu não lembro. É um bem… Tem que ser a Lindsay Lohan, né, gente? Eu acho que é dela, gente. É bem a cara dela. É bem a cara dela. O que mais? Próxima carta, quem vai puxar? É a Cia agora que puxa, não é? Aê. Qual filme que você assistiu mais vezes? Ai, o Toy Story 1 e a Pedra Filosofal. Harry Potter e a Pedra Filosofal, certeza. Esse aí… Certeza. Desparado, amigo. Desparado, tenho certeza. Eu comprei o VHS da Pedra Filosofal, chegava da escola e colocava todo dia, louca. Você, amigo. Anastácia, eu acho. Oh, minha. Que não é da Disney, aliás. Que é o desenho? A princesa da Anastácia. Gente, eu amo… Ah, não, não. Acho que é a Matilda. Ah, Matilda. Matilda, legal. Já falei nesse podcast que amo a Matilda. Pra mim, ela é a diva, um X-Men, antes de ser modinha. E assisti a Sessão da Tarde e tem o DVD também dela. Eu assisti muito Spice World, das Spice Girls. E… Brilho Eterno. Porque toda vez que eu tenho oportunidade, eu assisto pra ficar pensando como eu amo esse boy. Oh… Ai, gente. E você, Bi? Acho que foi Matrix. Eu tinha o VHS, lembra? Eu sabia até as falas. É que o Eduardo sabe do Harry Potter. Harry Potter nas tem quase todas. Louquíssimo. Em inglês e português. Olha isso. Eu tava pronto pra estudar TI. Olha! Mas aí me encontrou e foi estudar outra coisa. Vai, miga. Puxa mais uma carta aí. Deixa eu puxar. Caraca, caraca. Qual filme melhor retrata a vida do adolescente? Meu… Ai, Meninas Malvadas. Tem dois… Não, migo. Retrata a vida do adolescente. Ai, é que eu gosto de Meninas Malvadas. Não retrata. Meu, tem dois filmes que são muito incríveis. E assim, maravilhosos. Porque mostra uma parte da adolescência que nenhum pai vê. Então, ninguém retrata isso. Tipo, ninguém fala sobre isso. Claro. Um é Kids, que é um filme de 1994. É um filme que é meio… Sim, sim. Meio Cheryl Lenses. Sim. E eu assisti sem saber que ele era sobre, tipo, essa adolescência louca. Sim. E fala sobre AIDS, um monte de coisa. E eu assisti, tipo assim, eu tinha 11 anos. 10 pra 11 anos era pra gente passar uma coisa louca. E um outro… Ah, esse aqui é o mesmo que eu vi. É Aos 13. Ah, não é. Aos 13, cara, é um filme que fala, tipo assim, quando a mina tá com 13 anos, que é uma fase que ela não é nem adolescente, nem menina. Sim. E ela começa a se interessar por pessoa mais velha. Ela não sabe se ela quer ficar com a pessoa mais velha, se ela não quer. E aí, vem uma pessoa que oferece drogas, ela não sabe se ela toma ou se toma. Porque, meu, é muito… É justamente aos 13 anos que eu sinto que, meu, o bagulho começa ali. A ficar tenso. A ficar tenso. Porque você já começa com decisões na vida, né? Sim, sim. Então, esses dois eu acho que mostram uma parte da adolescência que todo mundo conhece alguém que já fez essas cagadas. Mas ninguém nunca fala disso. Nunca fala. O meu tá na mesma vibe que os seus. Provavelmente você já assistiu, Maíra, que é o Diário de Adolescente. Com DiCaprio. Sim, Leonardo DiCaprio. Eu adoro aquele filme, eu amo. Tem uma trilha sonora maravilhosa. É um dos primeiros filmes do DiCaprio, assim, também. É, foi o filme que ele foi, tipo assim, pau, vacionado. Que ele é foda mesmo. Um que não marcou muito minha vida, mas já que eu assisti recentemente eu acho que é aquele que a gente viu que eu não gostei do final. Eu ia até falar dele também. O da… Como chama? Lady Bird. Ah, sim. É uma adolescência bem realista, assim. Porque ele envolve religião também. Então como a gente cresce numa coisa meio católica, eu cresci. Então eu me identifiquei com algumas coisas, assim. Eu gostei bastante de Lady Bird, é bem legal. E ela trata muito com a mãe dela, tipo, da mãe que ama, mas demonstra de uma forma diferente. Elas se xingam de piranhas, de vagabundas e se amam, sabe? É engraçado. Vai, puxa aí, Fih. E no final ela… Não, mas tem que… Ah, não vou falar no final não, não vou falar no final. Não vai falar do final, gente. Não vai falar do final, gente. Não, Lady Bird é recente. É recente, é recente. Você não quer… Você não tem nenhum filme? Não sei, é amigo. Não me lembro. Jovens bruxas. Ai, vai. A sua cara abertou. As góticas da escola vivem as jovens bruxas. Ai, nossa. Querida encolha as crianças. Bem em realidade, usando a luta. Bem em realidade, aconteceu comigo, inclusive. E aí, puxa outra? Puxa outra, né? Então vai, Fih, é você. É eu que vou puxar? É você. Eu não tô mais entendendo a lógica desse tipo. Também não. Ai, adorei. Com que filme você deu muitas risadas? Ai, as Branquelas, né, gente? As Branquelas. Pelo amor de Deus, eu cago de rir nesse filme. É unânime aqui o negócio. Eu também acho Debbie Lloyd, mano. Debbie Lloyd é meu irmão. Também, gente. Gente, fala. Não, pode falar, amiga. Alô, eu ia falar das Branquelas. Pode falar das Branquelas, então, primeiro. Um dia, eu tava assistindo as Branquelas, recentemente. E aí, meu, me deu um instalo. Eu comecei, tipo, a filosofar. Falei assim, a gente vai escrever um livro da filosofia por trás das Branquelas. Porque o que que acontece? O que que acontece? Mas é sério. Os dois policiais são dois negros, ok? Aí eles ficam brancos. Aí eles viram duas minas brancas, loiras do olho azul. Que fazem absolutamente tudo que os dois negros fazem. E as amigas delas amam elas quando, na verdade, elas são pessoas que estão fazendo coisas que os negros fazem. Sim! Sacou? É um paralelo com apropriação cultural, tá ligado? É verdade se parar pra pensar. Então, Bia, eu fiquei louquíssima quando eu percebi isso. Eu ficava gritando, meu Deus, olha isso! E aí, eu fiquei assim, problematizada. Não é problematizar, só vi um outro... Tá, por um outro lado. Sabe um que eu gosto, gente? Provavelmente você não vai conhecer que você tá ouvindo isso. Mas é um clássico de Sessão da Tarde. É uma trilogia. Se chama Corra que a Polícia Vem Aí. Ele comprou os DVDs! Eu não acredito. Ele é um cara, assim, que é muito foda da comédia americana, que já morreu já. Que é o Leslie Nielsen. Gente, é um humor, assim, muito escancarado, assim, zoeira. É maravilhoso. Mas é muito bom, muito bom. Ah, e todo mundo tem parede com que você se mija também, né, Felipe? Todo mundo tem… Gente, eu amo! Eu assisto milhões de vezes. Eu adoro Todo Mundo em Pânico. Olha, eu já puxei a próxima aqui, que eu sou precavida. Quem você falou? Debbie Lloyd? Debbie Lloyd. Então já pode ler o próximo? Qual o casal romântico mais simpático dos filmes? Oh… Ai, óbvio que é do Brilho Eterno. Ah, é óbvio. É óbvio que é Clementine e o Joel. Eu gosto muito daquele… Joel, o meu amigo Joel. Joel, Joel. Vamos chamar aquele filme que ficou mó hypado na época dos romances, assim. Que no começo começa com a velha no asilo, aí o cara… O velho vai contando a história deles pra ela. Nossa! Que isso! É, eu vou achar o filme aqui, peraí. Eu vou achar o nome. Ai, tem um casal bafo também, o casal mais simpático. Acho que é o Romeo e Julieta, que é com a Claire Danes e o Leonardo DiCaprio. É bem famoso, né? Nossa, eu acho lindo. Que casalzão da porra. Mas de beleza ou de relacionamento? Porque o relacionamento deles era bem… Não, o amor entre eles era muito foda. Passava por cima das famílias e tal. Não era abusivo nem nada. Tem um filme, Doce Novembro… Ai, que é uma mina doente… É com quem? É com Keanu Reeves e com a… É com Keanu Reeves e com a menina de cabelo curtinho. Não é uma loira de cabelo curtinho? É a Charlize Theron, não é? Eu acho que é. Porque eu acho que é esse filme que eu me apaixonei por ela. Não, não. Não, não é. É a Charlize Theron. Gente, esse filme é muito triste, assim. Sim, é triste pra caramba. Mas eu amo esse filme, marcou minha vida. Ai, gente, eu queria muito falar. Porque eu comecei a amar a Charlize, que eu adoro essa mulher. E comecei a gostar também do Keanu Reeves, que também adoro ele. Olha! Porque se você procurar na internet, você vai ver que ele tem uma história muito triste. Ele superou tudo isso. Ele é super legal, ele anda de metrô. É isso que eu ia falar, ele anda de metrô. E ele é gente boa, ele conversa com os mendigos. Ai, gente, amo. Ele é muito gente boa. E aí, Bi? Ai, gente, eu achei. Em inglês, chama The Notebook. E em português, é Diário de uma Paixão. Nossa, tu tá vendo? Ai, esse casal é muito fofo. Diário de uma Paixão? Aqueles ficam juntos até o fim da vida, é muito lindo. É de chorar, assim. Não lembro. É de chorar. Eu vou contar o final. Não! É muito hypado, todo mundo já assistiu. Eu não lembro desse. Nossa, e viralizou muito na época, muito mesmo. Sério? Todo mundo só falava desse filme. Eu não sei, amor. O Diário de uma Paixão. 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 Ah, que é do… Legal também. Também amo Mortícia Adas e o… e o Gomes. É o Gomes. Adoro eles. É o Gomes. Nunca vai ter alguém que consegue fazer a Mortícia que nem a Jellica Houston. Não mesmo. Nem que o Gomes… É por isso que é melhor nem ter o… Eu esqueci o nome dele, que ele já morreu até. Por isso que é melhor nem ter o… Raul Júlia. Raul Júlia. É melhor não fazer o remake, gente. Não vai ter. Porque a Jellica Houston é muito icônica mesmo. Essa mulher é maravilhosa. Nossa. Não tem ninguém que consiga fazer mesmo. Eles estão pensando em fazer um… Não, já saíram vários boatos assim, sabe? Daqui a pouco aparece, né? Com aquela… Courtelar, Courtelar, sabe? Marion Courtelar. Aquela que tem um olhão assim… Não sei. Ah, meu. Vamos fazer o filme da Cruella, vocês viram? E a Cruella vai ser a… como ela chama? A Emma Stone. Tinha que ser a Meryl Streep lá, mano. É, mas elas já são muito velhas. A Meryl Streep é muito Glenn Coles. É muito parecido. É, acho que bateria muito. Eles vão fazer a Cruella jovem. A história dela desde cedo. Então vai ser a Emma Stone, sabe? Ai, entendi. Legal, legal. Eu acho que ia ser aquela Kristen Wiig, sabe? Com a comediante. Não. Ela fez o Caça Fantasmas. Acho que sim, sim, sim. Ela é a mais magrela, assim. Eu acho que combinaria muito com ela. Eu amo o Caça Fantasmas das meninas, e ninguém gostou. E eu amei. Eu não assisti. Cara, é legal, gente. Eu achei incrível. Eu achei muito clássico, assim. Bem parecido com os outros, assim, sabe? Enfim, dane-se. Nada a ver com isso. Próxima. Quem vai puxar agora? Pode ser, porque eu não tenho ordem nenhuma. Que filme desperta a sua criança interior? Ai, gente. A minha criança interior nunca dormiu pra ela ser despertada, gente. Ai, gente. Ai, deixa eu ver. Eu já citei aqui um que eu amo desde sempre, que é a Matilda. Eu assisto, me identifico com a Matilda, e eu fico torcendo… Ai, eu acho que Toy Story pra mim. Eu amo demais Toy Story, gente. A Marvel é o melhor desenho da Disney. Eu amo, 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 amo. Pra… Fala, fala. Fala. Aquele Hulk Capitão Gancho, mano. Sabe? Ai, é legal. É legal mesmo. Sim, sim, sim. Acho que… Por mais que não seja temática infantil, acho que uma babá quase perfeita também. É maravilhoso. É. Você vê ali, você lembra de tudo. Eu sempre assisto torcendo pra o final mudar. Achando que vai mudar o final. Eu gosto… Fala, Bi. Vai te falar, amiga. Falei um monte. Já brigaram comigo nos comentários que eu falo por cima das pessoas. Então eu já estou super assim, pode ir. Olha… Sério? Falaram? Mas é, né, amigo? Nos comentários falaram. O que a gente disfarça? O que falaram? O que a Maíra não deixa ninguém terminar de contar as coisas. Oh, gente. Mas ela pode passar por cima, mas depois ela escuta. Ela não deixa de ouvir depois. Obrigada por me defender. Ela tá mudando, se empolga. Porque se empolga e fala. Normal. Mas ela não deixa. Mas ela tá apelando e se policiando. A pessoa tem que ter essa consciência e se policiar. É, mas vocês estão falando como se ela fizesse toda hora isso. Coitadinha. Ah, cara, se compara. A gente ama a Maíra do jeito que ela é. E quem não gostou da Maíra, vai ouvir outro podcast. Isso. Não é? Tem um filme que eu gosto pra caramba, que desperta muito a minha criança. É Labirinto, com o David Bowie. Mano, é um filme que… E esse filme tem uma história muito louca na minha vida. Que foi assim, minha mãe… Minha mãe, uma vez, teve o carro assaltado. A gente teve um sequestro relâmpago. Ah! E aí, quando a gente… Quando a minha mãe foi resolver as coisas, né? Foi fazer boletim de ocorrência e tal. A gente conseguiu voltar… A gente foi pra casa de uma amiga dela. E a mãe da amiga dela… Tipo, eu era criança. Eu tinha, sei lá, nove anos. A mãe da amiga dela pegou e falou assim… Não, você não vai pensar nisso que aconteceu. Vou te colocar um filme bem legal pra você assistir. Aí você assistiu. O Labirinto pra eu assistir. Então, tipo assim… Eu lembro muito que, tipo… Eu acabei esquecendo no meio do filme, sabe? Sei. E aí, quando a minha mãe voltou, que eu falei… Caramba, é mesmo? Tipo, a gente passou um perrengão agora. Eu nem tava mais lembrando. Meu, e a Convenção das Bruxas? Ai, Migo, Convenção das Bruxas! Eu adoro! Sim, 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 sim. Caraca! É muito bom. Os filmes da nossa infância eram filmes pesados. Assustadores. Esse Convenção das Bruxas é aterrorizante. Sim. Elas matam crianças no filme. Elas matam… Tipo, ela prende a criança dentro de um quadro, ela esmaga assim. No quadro, a criança some. É. É muito assustador. Migo, esse filme… Eu ficava estribuchando no chão, fingindo que eu era as crianças quando eu sofria a maldição. E a Bruxa toda batazana. Exatamente! Nossa, eu amo esse filme! Como eu tinha esquecido? Nossa, Edu, obrigado! E é com a Angélica Houston também, gente. Então, essas coisas… Eu amo! Toda vez que a Cícer fala… Eu podia muito ter um novo. Aí, ao mesmo tempo, eu falo assim… Não, não dá. Não dá. Porque a Angélica Houston ficou muito icônica. Tanto como Mortícia, quanto essa bruxa aí. A bruxa Eva, ela chama Eva. Isso! Um meio dark também, que eu assistia muito na infância, era o Fantasma Se Divertem. Ai, é ótimo! Passava na TV. É ótimo! Tipo, é meio assustadora, assim. Dá meio medo naquela hora do jantar, não é? Que eles são possuídos. É, eles são possuídos. Nossa, dá medinho. Aquele bicho da areia, que tipo, se eles saírem da casa, tem um bicho assim, que fica andando, assim, nos negócios. Sim! Olha… Que delícia! A que filme você assistiu… Ai, eu adoro essas frases que começam… A que filme? A que filme? A que filme você assistiu Roem das Unhas de Tensão? Todos. Eu sou massa ansiosa. Quando fica muito ansiosa… Sabe qual que eu fiquei bem louco? O Homem nas Trevas. Esse filme eu fiquei louco. Nossa, gente. Muito bom. O filme que eles vão assaltar a casa é um grupo de ladrões… Grupo de ladrões vão assaltar a casa de um cara que é cego. Ai, esse filme é maravilhoso! Que louco! Que foda! Meu Deus do céu! Incrível! Eu ficava assim, ó o filme inteiro. Sim, sim. Tempo à respiração, né. Nossa! Nossa, esse filme é muito louco! Você fica tenso mesmo. Caraca! Eu queria ter visto esse filme no cinema. Pena que a gente não foi. Foi foda. Esse é foda mesmo. O que eu senti isso foi gravidade, mano. Gravidade? Eu não vi gravidade também. Eu não assisti, mas eu não lembro. Porque eles estão no espaço, né. Começam a acontecer várias coisas. Eu ficava… Ah, sim! Com a Sandra Bullock, não é? Eu prendi a respiração. Sim, pode crer, pode crer. Será que eu ia aguentar pra minha respiração esse tempo inteiro, assim, sabe? Filme de espaço é meio agoniante, né, eu acho. É, também acho. Porque você fica agoniada que a pessoa, tipo… Ela sai lá pra fora, ela vai morrer. Ela vai ficar… Ela pode ficar vagando. Vagando pra sempre. Girando no espaço. Nossa, eu fico muito tensa com isso também. Isso é, isso é verdade. O Gravidade é justamente isso, tipo… Nossa, pode crer. É uma piracinha, né? É… Eu gosto de um chamado Hack, gente. Que é um filme espanhol. Nossa, eu amo também. Pode ser de terror, não é? De terror. Não vi isso. Ai, nunca assisti. Não, você… Maíra, não assista. Você vai morrer de medo. Você vai morrer de medo. Eu já fiquei morrendo. A Menina Medeiros. Pesquisa Menina Medeiros. Não, não faz isso. Não, coitada. Não, é bem pesado. É Medeiros? É Medeiros? Tem uma menina que chama Menina Medeiros. Mentira! Ai, eu nunca morrer! Agora que eu lembrei. Coitada, não. É bem pesado. Gente, é um filme assim, que ele começa se achando que é uma coisa. Depois ele vai mostrando que tem mais coisas assustadoras. Ó, as novas é assim. Tipo, é um grupo de repórteres que recebem um chamado de que tá acontecendo um bagulho num prédio. Não, eles estão fazendo uma reportagem. Então, eles estão chegando, eles recebem um chamado pra ir nesse prédio fazer essa reportagem. O filme começa com o carro dirigindo até esse prédio. Eles não estão num prédio ainda. Não, meu. Começa a repórter no corpo de bombeiros, mostrando como é o dia a dia dos bombeiros. É verdade! Aí recebe o chamado. Aí ela fala… A gente vai mostrar como é o dia a dia dos bombeiros. Chega no prédio, aí chega uma polícia também que recebeu um chamado que tá acontecendo uma coisa estranha lá. Eles entram no prédio, ninguém sabe o que tá acontecendo. Tipo, eles começam… Gente, tem uma pessoa passando mal, tipo, ninguém sabe o que tá acontecendo. Aí quando eles abrem a porta pra sair do prédio, tem um plástico tampando o prédio. O plástico foi isolado… O prédio foi isolado por perigo de arma química, sabe? Meu Deus! Mano, a partir daí, você não tem noção do que acontece dentro desse prédio. É em primeira pessoa. É tipo a Bruxa de Blair, que é aterrorizante. Eu amo… A gente ama filme de primeira pessoa. Mano, as pessoas começam a espalhar um vírus, elas viram uns zumbis horríveis. E elas começam a atacar. Ah, pesquisa aí. Eu vou pesquisar Menina Medeiros. Mano, você vai passar um medo do cão, eu tô falando sério. Não, eu tenho medo de… Ela é horrível, ela é horrível. Só que aí descobre que na verdade… Não, não conta. Isso é no segundo já que descobrem a origem… É só pra digitar isso aqui, Menina Medeiros? É. Acho que já aparece. Você vai ver a imagem dela, é horrível. Se você quiser ver, eu acho horrível. Aí as cenas do filme. É, mas tem… Tem uma hora que a menina fica trancada no quarto com a Menina Medeiros. Nossa, a Menina Medeiros é uma… E as luzes todas se quebram. Ai, não. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu já vi alguma coisa assim, porque eu vi aqui uma… Ai… É isso aqui? É que ela não… É que aí você tá vendo iluminada até, mas no filme é bem mais tenso. No filme você fica assim… Ela é horrível, é uma coisa assustadora. Fiquei um pouco chocada. E eu fiquei com muito medo desse filme. E olha que pra eu ficar com medo é porque realmente dá muito medo. Eu fiquei com medo. Você fica agoniada, você fica… Ai, meu Deus! É horrível. Eu odeio essa coisa da pessoa não conseguir saber que você vai morrer. Eu odeio isso. Passada! Ai, que medo. Enfim. É aquela que não para mais de pesquisar. Eu tenho mais um que aconteceu isso. Aquele 127 horas que o cara fica com o braço preso na pedra. Ai, eu nunca assisti. Eu nunca assisti também. É tenso? Não é tenso. Mostra um tempão como que foram os dias do cara lá preso na pedra. Até ele tomar a decisão de cortar o próprio braço. É foda. Nossa, eu nunca vou conseguir assistir esse filme, gente. Quando tem uma cena que eu me sinto ansiosa, eu pego o celular e começo a ver o celular. Eu não consigo assistir o filme. Jogos Mortais, você jamais pode gritar. Mais um cara, né? Não, Jogos Mortais eu consigo porque ele é mais… Real. Não, é que é tudo muito tchá, né? É, então ele é gorda. Tipo, do nada aparece um negócio assim, tipo, as tripas se caindo toda. Então, tipo, ele é mais assim… Não é tipo um negócio… Eu tenho um negócio com suspense. Então, tipo… Quando o suspense pega e durante muito tempo fica… E não mostra o negócio, isso começa a me agoniar. E o Jogos Mortais não tem isso, né? Não tem, ele já é diretão mesmo, né? É. E aí, gente? Gente, manda um feedback de vocês de alguma pergunta dessas aí que a gente fez no filme que marcou vocês, a sua infância. Eu não lembro mais as perguntas qual era. Conta se o podcast mudou a sua vida de alguma forma. Conta alguma coisa. Se você agora tá sem desgosto da vida… Exato. Porque é referente ao assunto desse. As pessoas querem participar, sabe? Então comentem, mandem aí. Tá, comentem e mandem. E se você já estiver no YouTube, você pode deixar aqui já direto nos comentários. Yes. É… e o quê? E o quê? Foi praticamente um e o quê inteiro, né? Foi, é. O negócio foi um grande e o quê? Não, mas a gente recomenda mais um filme. Ah, eu vou recomendar Reeve Dale, que é uma série que tá no Netflix maravilhosa. Sobre o quê que é? Eu sempre vi, nunca tive curiosidade. É uma série bem adolescente, bem colegial. A história, tipo, a menina gosta do cara, o cara não gosta dela. Só que em torno disso, tem um assassinato rolando. E aí começa a ficar muito mais complexo do que parece, assim. Porque só um negócio… E aí começa, assim, a enroscar muito a história. Envolve as famílias dele, o passado da cidade… Prende muito, prende muito, assim. Prende demais. Eu achei que eu não fosse gostar no começo. Mas é ótimo. Mas é ótimo. Depois do segundo episódio, você fala… Meu Deus do céu, eu vou ficar aqui virado à noite achando todo esse negócio aqui. É ótimo. É ótimo. São várias, tem uma temporada? Tem duas temporadas lá pra assistir. A gente tá no meio da primeira ainda. Eu vou indicar um filme, gente. Vou indicar dois filmes, que são sensacionais, que eles não são tão famosos. Mas eles são bem populares, assim. Não é nada muito culto, nem nada disso. O primeiro filme se chama Hannah. É com a atriz que fez o Lady Bird. A Sorsha… Sorsha… Esqueci o nome dela. É a… Ronan. Sorsha Ronan. É Sorsha Ronan, eu acho. É um filme que ela ainda tava meio adolescente. E ela é tipo uma menina que foi criada pra ser uma assassina. Hum… Só que o pai dela consegue fugir com ela. Então ele cria ela, tipo, abandonada de tudo. Pra que o governo não encontre ela, pra usar ela como uma arma. Sim, sim. Só que chega um período da vida que não tem como mais esconder ela. Tipo, os caras já tão chegando. E então ela, tipo, começa a ter que se virar pra fugir desses caras. E ela é uma assassina, assim, fudida. Só que ela começa a ter contato com outros adolescentes, assim. Que tipo, não fazem noção disso, assim. É muito foda, a trilha sonora é muito legal. É tipo, naqueles países… Islândia e tal. E a cena final é num parque abandonado. É um parque de diversão abandonado. Preciso muito assistir, preciso muito assistir. Que ela luta, sim. Gente, é muito legal esse filme, Hannah. E tem um outro que se chama Missão Ragnarok. Ah! É um filme em primeira pessoa muito foda, assim. Eu não assisti esse filme. Tipo, o cara fica pendurado assim, tipo, no prédio. Assim, primeira pessoa. Você fica pensando, como filmaram isso? Gente… Tipo, ele fica pendurado assim, no teto, assim. É muito louco, muito… E tem um plot twist no final, assim, que você fica… Ai, adoro plot twist, gente. Adoro plot twist. É um filme russo, gente. É bem diferente, bem legal. Missão Ragnarok. Ai, curti. Você falou o negócio do parque abandonado, eu vou indicar… Eu tenho, não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma pira muito grande por coisas abandonadas. Vocês que estão aí ouvindo do lado daí. Porque do lado de cá, todo mundo tá careca de saber já. Eu amo muito coisa abandonada. Então, eu vou falar aqui sobre um canal que se chama Exploring with Josh. Que é um canal que, quando eu descobri… Eu não tô brincando, eu passei quatro horas direto assistindo durante dias. Ai, que delícia, gente. Eu perdia toda a minha noite de sono assistindo isso. E dá um medo, porque ele entra em asilo abandonado. Ai, gente. Ele entra em hospícios, em migo, em tudo que você pode… Mansão. Mansão. E assim… E a minha pira da coisa abandonada é justamente, tipo assim… Quando o abandonado com as coisas ali… Eu também acho muito legal. E aí, eu fico imaginando… Eu fico morrendo de medo. Eu fico morrendo de medo. Eu fico morrendo de medo, mano. Eu fico morrendo de medo, mano. Eu fico morrendo de medo, mano. E o vídeo dele… Eu morro de medo. Eu não fico com medo, eu fico intrigada. É uma coisa muito louca isso. Eu fico intrigada e eu meio que… sei lá, fico louca. Ai, eu também adoro. E esse Exploring with Josh, a parte que mais me deixou, assim, chocada foi quando eu assisti. O primeiro vídeo que eu assisti que me deixou louca e viciada é justamente uma mansão. Que é gigantesca, que ele consegue entrar. E ele entra nos lugares sem permissão nem nada. Sim. Na ilegalidade. Ele entrou… E aí, ele era uma família riquíssima. Então, ele abria os armários com roupa… Não tem explicação? Não tem explicação porque as pessoas abandonaram? Não, não tem. Com roupa, com esqui… Ele chega a explicar o que aconteceu, ele não tem… Ele não sabe, ele entra só. E assim, o mais chocante é que às vezes ele entra em casas que estão à venda. Às vezes a família morreu. Alguma coisa assim. Essa casa não tinha nada, ela simplesmente foi abandonada. Gente, com papel, documento, brinquedo… Que esquisito! Aparelho de esqui, tudo. É maluco, gente, sério. Isso é muito Discovery ID. Eu amo! Olha, eu também amo. Essa casa era tão grande que ele foi com o amigo dele e eles tiveram que ligar. Falaram, mano, eu não sei onde você tá. Eles se perderam dentro da casa. Eles começaram a gritar um pro outro. Ah, vai seguindo a minha voz, porque eles se perderam de tão grande jeito na casa. Eu adoro coisa de nada também. Nossa, amigo, vou botar esse vídeo antes de você ir embora. Esses dias, eu vi uma notícia num site falando de um caso de polícia de uma família que simplesmente sumiu já fazem anos e não sabem até onde aconteceu com a família. Ai, eu acho bizarro. Tipo, a casa tava um pouco revirada, tipo… E não sabem o que aconteceu. Eu acho que foram abduzidos, gente. Eu acredito em abdução. Deve ter sido levados… Eu acho tão esquisito, mas ficou extremamente curioso. A lágrima também. Seu e o quê, bebê? O meu e o quê vai ser um canal de YouTube. Olha… Ai, já até sei. Eu ia falar um filme, mas é melhor falar do canal. O canal se chama Primitive Technology. Sabia! Em português é Tecnologia Primitiva. Sei, sei, Bertão. É um canal que não tem áudio, só tem o áudio da natureza e o que o cara tá fazendo. Basicamente, o cara, ele vive e faz as coisas como se fosse na idade pré-histórica. Ele pega uma pedra, ele faz a faca, aí ele vai, faz a faca, corta… Mas ele vive essa realidade? Não, não. Só pros vídeos. Ele faz os vídeos. Mas, mano, é incrível. É uma… É. Uma volta, assim… Eu assisti um dia e fiquei pensando. Falei, caramba… Quanto tempo será… Tipo, quantas pessoas não morreram durante a história da humanidade pra descobrir que eles tinham que bater a pedra lá pra… É… Fazer fogo. Pra cortar ou pra fazer fogo e tal. Sim. Pra fazer telha, pra fazer um monte de coisa. Porque… É muito da hora. Esse cara, ele faz exatamente tudo como foi feito. Então, tipo assim… Com a mão mesmo, gente. Ele faz uma faca de uma pedra. Ele pega uma pedra e faz uma faca. Entendi. Ele afia essa pedra. Ele deve ter demorado, tipo, sem zoeira, uma semana pra fazer essa faca. Sim. Sim. Porque ele vai batendo uma pedra na outra… Pra até fazer. Aí, depois, ele fica esfregando, joga água na pedra e fica, tipo, lixando pra afiar. E, mano, demora um tempão. E ele pega, ele afia e faz a faca. Aí, com essa faca, ele corta uma árvore. Com essa árvore, ele faz um abrigo. Com esse abrigo, ele cria um forno. Com esse forno, ele faz argila. Com a argila, ele faz a cerâmica. É uma série. Com a cerâmica, ele faz um prato, ele faz uma panela. Ele começa a cozinhar, ele faz o fogo. Faz o fogo, faz o fogo. Então, mostrou pra gente aquele que construiu a casa. Gente, gente. Que legal. Não, ele fez uma casa, amigo, com calefação. Uma casa pré-histórica com aquecedor. Com aquecimento. Que chique. A cama que ele dorme… Por baixo da cama passa o… Tipo a chame, né? Sabe? A fumaça tem que passar por baixo… Pra ficar aquecido. E acaba esquentando a cama. Mas em Mauá a gente fazia tudo isso também. Que é uma novidade pra mim. Chama Mauá Technology. Isso. Minha casa foi assim. Isso. Vai, bebê, você. Eu já indiquei. Você já indicou? Foi lá, faz tempo. Foi a primeira que perdeu. Você também? Deu a volta, já. Todo mundo? Vamos de Marina Joyce agora, pessoal. Vamos. Vamos. Tchau, tchau, tchau. Help me. Help me. Já posso ler a primeira? Quando vai ter um filme de Marina Joyce, né? Aguardando. Eu quero fazer um filme da internet. Só contando as verdades do backstage. Eu vou ler o primeiro Marina Joyce de hoje. Leia. Minha amiga é uma ladra. Oi, divos. Maíra é convidado se tiver. Me chamo Joyce. Olha! Olha! Sem mais delongas, vamos ao problema. Minha melhor amiga é uma ladra descarada. Eu e algumas outras meninas começamos a perceber que ela está roubando coisas nossas. Tipo, joias, maquiagens e tals. Esses dias, em uma festa, ela apareceu com o meu bracelete no braço. Como se fosse dela. Eu não sei o que fazer, porque ela é muito a minha amiga. Me deem uma luz, filhos. Nossa, eu já arrancava do braço dela e falava só a ladra. Fazia um escândalo, bem novela mexicana. Miga, acho que você tem que ligar o seu celular. Bonitíssimo. Deixa um negócio bem assim… Você sabe que ela vai pegar, filma… Isso! Obrigada! O que tá acontecendo? Isso! O que tá acontecendo com você? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Quero muito que ela faça isso. Eu também quero. Faça isso, pelo amor de Deus, porque eu amo isso. Será que ela é cleptomaníaca? Às vezes é. Eu acho que tem que confrontar justamente pra ver a atitude que ela vai tomar. Tipo, ou ela vai mentir, você vai ver que ela é mentirosa mesmo. Ou ela vai falar, amiga, eu tenho um problema. Preciso de ajuda. Mas também tem um lance que, tipo assim, ela… como amiga, ela… Se a menina falar, meu, eu tenho esse problema, ela tem que expor assim, cara, então… É difícil ser sua amiga, porque mano, eu comprei isso aí pra mim, você tá usando, não sei o quê. Melhor você se tratar, beijo. Isso. Entendeu? Cara, eu nunca conheci ninguém com cleptomania. Na escola, tinha uma menina que dava uma roubada nas coisas, sabe? Sempre tem umas histórias assim, né? Mas sempre tem. A criança tem muito de aparecer em casa com o brinquedo da outra criança. E eu acho que… Eu acho que também é muita percepção de limites, assim, da criança, sabe? Tipo assim, ela vai aprender quando alguém reprimir, enfim… É, sim. Mas… é bizarro, não? Bizarro. Se certifica se ela não é… Tem que conversar sério, amiga. Tem que conversar sério e falar, olha, nós estamos percebendo que você tá roubando as coisas. Isso, mas aí vai com provas, eu acho que tem que ir com provas. Porque também, se ficar assim… Exatamente. Quem vai ler o próximo, Bertô? Tem que ir assistindo. Tem que ir assistindo. Eu acho que você tá participando do podcast, tem que ser do nosso jeito. Quero morar com a Girl Magia. A gente já mora junto, bebê. É, vamos lá. Vai. Meu querido Divos e Diva Rainha, sou Ariel… Olha… Para encurtar a Marina Joyce e vamos em tópicos. Tá. Nossa, que metódico. Gosto. É melhor que o mais rápido. É verdade. É verdade. Então, já gostei. Tenho 27… 27, nem colocou anos. 27… Leonina, independente e moro sozinha. Tá. Arrasou. Tópico 2. Sou sapatão e minha família não sabe. Eles são do interior e são super Team Bolsonaro. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Namoro há mais de dois anos, sem eles saberem, claro. Estamos querendo morar juntas. Uhum… Estou enrolando o amor da minha vida para fazer essa mudança. Não por não quererem, sim pelos meus pais. Uhum… Não sei como vão reagir a isso. Na verdade, sei. E não vai ser bem. O que eu faço? Não quero decepcioná-los, mas também preciso seguir minha vida. Não estou fazendo nada de errado, poxa. Help me. Acho que o Fih é a melhor pessoa pra falar. Por causa da minha situação. Porque essa situação, né, Bi? Você tinha uma família que não aceitava… Minha família… Meus pais ainda não aceitam, assim, diretamente até hoje. Eles não chegam a ser bolsomitos, né? Uhum. Mas eu cheguei num ponto, amiga, que eu não aguentava mais. Eu precisava falar, eu precisava fazer minhas coisas. Eu precisava ter minha independência disso. Então, eu achei melhor ser sincero e falar. Mas eu acho que é de você saber do seu tempo. Eu acho que se você não tá preparada e acha que é melhor ainda não, talvez é bom você esperar um pouco, falar com a menina e tal. Falar, olha, amor, tem meus pais, assim… A pessoa precisa entender, né? A pessoa precisa entender, né? Família é família. Porque se mora no interior, já mora longe de você. Não é um problema tão grande, assim. Não vai impactar tanto, assim, né? Os pais saberem ou não disso. Também acho. E também dá pra ela assumir namoro e contar pros pais dela também. Mas o lance já é morar juntas. Ela quer casar, entendeu? Sim. Mas, ó, amiga, como que é o nome dela? Não deu, né? Ariel. Olha, amiga, Ariel é o seguinte. Primeiro, vai… Você tem que pensar assim. Eu tô enganando o amor da minha vida por causa da minha família. Então, você tem que pensar que você pode chegar pra sua família e falar. E pode dar muito errado. Mas também pode dar muito certo. E não tem como você premeditar isso. Às vezes, você transforma isso num monstro e, na verdade, não é nada. E às vezes, você transforma isso em nada e, na verdade, vira um monstro. Só tem um jeito de você saber. É indo lá e contar. Então, faz o que o Fih falou de, tipo, ser no seu tempo, sabe? E fala com a sua mina, porque ela tem que entender também que isso é um problema pra você. É um problema pra você, não é um problema seu. Você não tá levando uma coisa ruim pro relacionamento porque você simplesmente não quer assumir esse casamento. Exatamente. É diferente. São outras questões aí, né? Então, acho que você tem que se preparar um tempo e ir analisando. E, meu, uma hora essa bomba vai ter que cair, saca? Uma hora isso aí vai ser falado. E aí, você tem que estar preparada psicologicamente pra essa hora ser ruim ou boa, entendeu? Sim. Eu acho que não tem a necessidade extrema de você ir lá e falar, se você também não quiser. Eu também acho que não. Na hora que você casar, aí ok, uma hora eles vão querer saber. Aí eles que perguntam e você fala, olha, é isso. É, elas já podem começar a morar juntas. Já tô decidindo por isso. Não, faz o seguinte, ó. Vai morar juntas. Aí, se eles questionarem, nossa, por que você não falou antes? Falar, porque eu sei do pensamento de vocês. Eu achei melhor manter essa relação sem vocês. Mas, já que vocês estão interessados, eu posso levar ela aí. Porque, ó, ela falou que ela já é independente e mora sozinha. Então, meio que ela não tem prestar muita conta pros pais dela. Isso é verdade. É, precisa não, miga. Mesmo porque vocês já namoram e eles não sabem, provavelmente. Então, já não tão sabendo, né? Isso é verdade, miga. Mas, se isso vai fazer ela poder seguir em frente de uma forma mais leve, ela tem que fazer mesmo. Tem que ir, na verdade, é uma escolha. Isso mesmo, Ariella. Ai, Ariel… Como que é o nome do pai da Ariel? O Tritão. O Tritão. Manda um Tritão pros quintos dos infernos. Fala pro linguado falar que você já tá, né… O linguado. Next. Next. Ah, esse tá em espanhol no começo, ó. Estou cansada. Estou cansada. Tem que voltar, né? Estou cansada. Pericolamente. Nossa, esse tá errado. Pericolamente. Pericolamente. Estou no meu primeiro emprego há três meses. E o problema é que não consigo dormir direito. Ahn. Minha cabeça não para de pensar no trabalho. Meu Deus. Me preocupa muito com os prazos e acabei de sair de uma reunião onde avisaram que a equipe com quem trabalho será reduzida. Ou seja, mais trabalho. Queria saber se tem alguma dica para eu parar de pensar nisso. Sempre. Ou dar uma relaxada, porque estou ficando cansada psicologicamente. Saio todo dia de lá com dor de cabeça. Já aconteceu isso com vocês? Hum, miga. Observação. Gosto do meu emprego. Trabalho com contábeis. E um escape pra me distrair são ouvir o podcast de vocês durante o trampo. Vocês não têm noção de como os amo. Coração, 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 coração. Olha! Ai, miga! Acho que todo mundo aqui já teve um emprego que não só a gente louca. Carol, querida. Inclusive, esse nosso. É. Porque é uma coisa que a gente… Assim, a gente já passou dor de cabeça de empregos que… Por exemplo, que eu não gostava, mas era obrigado a estar lá. Mas hoje a gente tem dor de cabeça com o YouTube. E a gente gosta de estar aqui. Então, é uma faca de dois gumes. Isso é verdade, miga. E assim, eu acho que… O que eu vou falar agora é uma coisa que pra algumas pessoas funcionam, pra outras pessoas não funcionam. Então, teve uma época que eu era muito doida de trabalho e eu comecei a fazer yoga. E aí, na yoga… Tem um momento da yoga… A minha professora, ela falava tipo assim… Ah, esse momento final, vocês vão pensar… E ela faz um relaxamento lá. E isso me ajudava muito. Porque era um momento que eu parava de pensar em trabalho. Entendeu? Agora, eu tenho esse mesmo problema, miga. Eu deito… Às vezes, eu tô quase dormindo. Eu tenho uma ideia e eu tenho que acordar e escrever isso no celular. E aí, a minha cabeça começa a funcionar. E isso, pra mim, é meio complicado. E… putz. Quando você gosta do que você faz, eu acho que você acaba levando mais pra sua vida. Então, você acaba enfiando mais. Eu acho que, miga, você tem que fazer tipo… Faz alguma coisa depois do trabalho. Não sei, dependendo do horário que você sai. Uma aula de dança… Sim. Academia… Vai… Exato. Algum hobby, assim, que te faça esquecer do trabalho. Porque aí, você talvez fique pensando mais no que você fez depois. Que é uma coisa que você gosta de fazer, assim… Que é mais livre, talvez. E tem uma informação importante, que é o primeiro trabalho dela. Ela tá há três meses. Eu ia falar isso agora, né? Fala então, Bertão. Eu ia dar a versão mais real pra você, Carol. Ai… Daqui cinco meses, você vai dar o saco cheio. Se você tá há três meses nesse emprego e você já tá cansado psicologicamente… Eu concordo com o Bertão. Nem se precisou ouvir o resto. Você fica acumulando essa carga de ansiedade e de coisas que você nem deveria estar levando pra casa… Imagina que daqui cinco anos você vai ter um treco, menina. É. Para com isso. E outra, o empregador tá pouco se fudendo pra você. Então, para de ficar levando o trabalho pra casa, porque na hora de te mandar embora, não vão lembrar que você… Ai, caralho, a Carol era puta esforçada. Eles vão querer falar… É verdade. Ah, Carol, muito obrigado. Passaram bem. Isso são palavras de pessoas que já viveram isso. Eu já vivi muito isso. Isso é verdade. Bertão também, a Maíra também, o Felipe também. Todo mundo aqui… O Felipe já passou mal. Fui buscar ele todo duro, travado no emprego. Ele tava sempre assim, travado. Então, o melhor conselho que eu posso te dar, que eu posso te dar é o seguinte. Você continue sendo… Trabalhando direitinho e tal. Você, durante o seu expediente, faz as coisas, mas… Deu horário… Cai fora. Vai embora. Não fica depois que eu cometi esse erro muito tempo… Muitos anos da minha vida. Eu também. Trabalhar de fim de semana, domingo… Eu também. Virar… E nada, sim. Não faça isso. Cuida da sua saúde, porque o empregador, na hora de te mandar embora, não vai lembrar nada disso. Não, olha… Olha, e o Bertão falou um negócio mais sério. Para de ser doida. Para de ser doida, amiga. E é seu primeiro emprego. Vai com calma. Você tá aí há três meses. Você vai se… Exatamente. Matar de ansiedade desse jeito. Calma, né, miga? Sim, miga. Eu acabei com a minha vida, com a minha saúde. Isso é real, assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma saúde péssima por causa do meu sedentarismo, que veio por causa de excesso de trabalho. Eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito workaholic. E isso acabou comigo, com a minha saúde. É real. Não cai nessa, mana. A dica que o Fih deu é muito boa. Você se ocupar, fazer alguma atividade. Alguma coisa que esvazie sua cabeça, esvazie sua mente. Porque senão você vai ficar pensando em trabalho. Você vai ficar pensando. Ai, miga, compra um vibradorzinho também. Um videogame, sei lá. Um videogame que vibre. Aí já junta os dois. Imagina que louco um jogo assim. Eu vou ler agora o próximo. O nosso Nintendo controle vibra. Olha, já testaram. Nunca mais jogo jogo. Você não viu que tava com cheiro? Ai, que horror. Eu tenho rinite, não sinto, droga. Vamos agora. Primo não é parente, é presente. Nossa! Tô sentindo um incesto aí. Gente! Você tá pedindo uma autorização pra fazer merda. Já tá aquele alerta de por favor, me autorizem. Olá, os criadores de conteúdo que têm um espaço especial no meu coração. Olha! Já tratou bem, por quê? Pra gente ficar dando… Compadecer. Ainda bem que comigo isso nunca resolve. É lá. Quem tem que mandar tomar na bunda, eu mando. Sou virginiana, com ascendente em Libra e Lua em Leão. Podem me chamar de Laura de Nalaion. Meu Deus! É o meu nome de drag dado pela minha amiga. Novela mexicana, a vilã. Alô, Laura de Nalaion. De Nalaion? De Nalaion. De Nalaion. Há uns anos, eu me apaixonei pelo meu primo. E considero ele como a primeira pessoa que eu realmente gostei. Já me declarei pra ele. Uma vez, ele disse, sou o seu primo. Olha! Mesmo assim… Caso você não saiba… Eu sou o seu primo. Mesmo assim, quando eu zoei que levei um fora, ele disse para eu não ver isso desse jeito. Eu tinha desencanado, mas no começo desse ano, eu bem bêbada mandei um snap pedindo uns beijos e ele me respondeu com… Se beijar, vai ter que transar. Ai, já odiei seu primo, desculpa. Pois é. É sempre assim, quando ele bebe, ele vem pra mim com uns papos, mas depois vem com não pode. Desencano de vez ou espero uma festa em que os dois estejam mais soltos e vou pra cima? P.S. A frase no título já foi algo que eu disse pra ele, não me arrependo de nada. Ai, amiga! Ai, amiga! Já fiquei com raiva desse cara idiota. Essa é a velha pira do… Você teve um crush em alguém, é como não aconteceu nada, você fica idealizando que vai ser maravilhoso. É. Que vai ser perfeito, aquele é meu primeiro amor. Ai, o cara já vem com uma escrutidão dessa. Nossa, mano! Se beijar, vai ter que transar. Me poupe! Até então, era primo, né? Ai, você tem que falar assim, tá, beleza. Se transar, eu vou ter que gozar. É. Vamos ver o que ele faz. Não vai ser capaz de fazer. Gostei dessa. Não vai ser capaz de fazer. Amiga, olha, vou ser muito sincera. Boy que fica nesse tipo de joguinho, do tipo assim… Primeiro, você tem que estar bêbada e ele também tem que estar bêbado pra ficar falando coisas e ficar, tipo, se atiçando. Já é zoado. Porque as coisas que você tem que fazer é sóbria, né, bebê? Verdade, amiga. Não pode ter um relacionamento, em muitas aspas, assim, um flirt só bebisse. Começou quando a gente tava bêbado. É, exatamente. Esse flirt aí de bêbado tá cagado. Já tá errado já. O boy vem com esse se beijar, vai ter que transar. Já é também zoado que a gente já gongou isso aí. E assim, o fato dele ser seu primo, miga… Sério, pensa muito bem antes de você… Não vai pra frente isso. Se você pensar, tipo… Meu, o tamanho do problema que é você se envolver com um primo, saca? É muito… É um rolê muito, assim, tipo, errado. Eu não sei se falar errado é a palavra correta, pra ser sincera. Porque tem muitas pessoas que se relacionam com os primos, miga. Tem. Mas assim, eu acho que se você quer dor de cabeça… Se você não quer dor de cabeça, se você… Larga isso pra lá, porque até o momento… Se você tivesse contado essa história, que ele tinha falado essas coisas pra você… Sem a gente saber que era seu primo, a gente já ia estar falando, não faça. É verdade. Entendeu? Isso é só a cereja do bolo, só pra você não fazer mesmo. Você só tá adicionando um… Uma peça de quebra-cabeça errada aí nesse rolê. Gente, é que assim, parente já é ruim, miga. Se casar com parente ainda… Olha que coisa horrível! Quem tá? Popular com parentes? Não! Você nem vai ter outra família pra, tipo… Porque às vezes sua família é ruim, aí você vai na família do outro, que é legal. Aí você não vai ter essa chance, porque é a mesma família. Nem tem onde fugir. Não tenho nem onde fugir, gente. Ai, gente, então foi isso, né? Olha… Eu vou dar aqui umas instruções. Você quer dar um recado, Bi, pra esse último Marina Joyce, Cia? Você envia Marina Joyce para podcastfdg.gmail.com Muito bonito! E-mails curtos, pode ser resumido em tópicos, foi uma boa… Gostei! Gostei da ideia! E… Faz como você quiser, mas sem ser curto, gente. Manda um vídeo! Não! Brincadeira, não mandei vídeo! Manda um áudio, mentira! Eu vou mandar um longa-metragem, um filme! Ó, eu vou… A gente vai fazer assim, ligações, que vão custar 10 reais. Quero ver! Não! A pessoa fica por minuto! Não, não! Ela vai fazer ligações de 10 reais, ela vai se inscrever. E a gente que vai ligar, talvez, pra ela. Gostei! Talvez! Talvez! É o seguinte, gente. O próximo podcast vai ser um podcast de perguntas e respostas. Onde a gente vai responder as perguntas de vocês. Mas não é Marina Joyce! É perguntas da Maria Joyce! Exatamente! Não é Marina Joyce, tá? Vai ter o quadro Marina Joyce. Isso! Mas a gente vai fazer um lance só de perguntas e respostas. Tipo assim, curiosidade e tal. A gente vai postar uma foto no nosso Instagram oficial, que é arroba filhos da grávida. E você vai deixar nessa foto oficial do Instagram… As perguntas. As perguntas. Não adianta deixar no YouTube, não adianta deixar em nenhuma outra DM, nada. Nem por e-mail. Não adianta mandar e-mail também pra esse quadro. Exatamente! É pelo Instagram. Porque a gente… Não, a gente não tá sendo grosso, Bi. Porque senão vai chegar uma tonelada de e-mail. E pergunta que não vão ser respondidas e as pessoas vão ficar chateadas. Mas acho que dá pra postar no Twitter também. No Twitter é legal. Mas aí a gente não consegue recolher… Tá sim! A gente posta a imagem também no Twitter. Então vamos fazer nos dois. Nos dois. No Twitter e no Instagram. Fechado! Twitter e Instagram. A gente retuita nos nossos Twitters. Gosto! Gosto! Fechou! E que mais? Sai de sexta-feira nos streamings e de quarta-feira. Não enche o nosso saco! Não depende da gente! A gente manda no tempo. Se não subiu… Paciência! Nossa, a Cia tá nervosa hoje! A Cia tá nervosa! Ela fica respondendo o Twitter, mano. Eu vi! Foda, né? Gente, então tchau! É isso! Beijo, gente! Tchau!